Bom, no rei das cozinhas tem que ter uma rainha, tem rainha? Sempre tem rainha, rainhas são as clientes que vêm aqui, né? Ai, que lindo! Nossa, achei bonito! As mulheres que vêm aqui são as rainhas, as rainhas do lar, né? E o rei das cozinhas é ele que faz aí tudo pra você, fabricação própria? Não, não é fabricação própria, nós somos representantes de mais de 50 modelos de cozinhas diferentes. Representantes da Delano, da Tudeskine, Coimbra, tá? Então, olha, tem muito modelo de cozinha pra você vir ao rei das cozinhas e sentir uma rainha, né, de casa depois, não é verdade? Vamos passar exemplos de preço? Tá, essa é a cozinha Delano, modelo Piemont, tá? Um armário duplo de 80 por 99, sete parcelas de 26 reais. Um armário duplo? Um armário duplo de 80 por 99. É bom, né, passar o preço assim por peças? É, só pra gente ter uma ideia mais ou menos do custo que seria a cozinha dele, né? Porque eles fazem um projeto pro computador sem compromisso, aí você já vai tendo uma ideia melhor, cada peça que vai colocando, você vai sabendo. Essa aqui que cozinha é? Essa é a cozinha Delano também, modelo Vermon, sete parcelas de 26 reais também, o armário duplo de 80 por 99. O duplo de 80 por 89, sete parcelas de 26 reais. O orçamento é sem compromisso, né, Wagner? Sem compromisso, é só a nossa gente, a gente faz visita em casa também se for preciso. Vai até a casa das rainhas. Exatamente. Vamos mostrar isso aqui então, que modelo é essa? Todeskine ali dentro? Todeskine Latina, tá? O armário duplo de 80 por 81, sete parcelas de 22 reais. Sete parcelas de 22 reais, o armário duplo? Duplo de 80 por 81. De segunda a sexta-feira, das 10 às 8, sábado das 10 às 6, na Avenida Tucuruvi, 591 no Tucuruvi, qual o telefone lá? 69528273. Mas tem também aqui na Avenida Ibirapuera, 2.190 em Moema, qual o telefone? 2.490. Opa, 2.490. Telefone 5420332. E para compras acima de 1.500 reais, um depurador convencional da Continental. É o brinde que você garante? Esse é o brinde dessa semana. Você garante? Garantimos. Ele garante, rei das sozinhas. E para compras acima de 1.500 reais, um depurador convencional da Continental.